Música Em alusão a Semana Santa, celebrada no próximo fim de semana, o Tribunal de Justiça de Alagoas promoveu nesta segunda-feira a celebração de uma missa no pleno do Judiciário Estadual. O evento religioso reuniu cerca de 300 pessoas entre desembargadores, magistrados e servidores do Poder Judiciário Alagoas. A celebração teve acompanhamento do Coral do Poder Judiciário, regido pelo maestro Rodrigo Andrade, que entoou clássicos tradicionais da Igreja Católica. Música Durante a humilhia, o Monsenhor José Augusto lembrou que a Igreja vive nesta semana os últimos dias do tempo pascual. A liturgia preparou os cristãos para comemorar no fim de semana a vida do Espírito Santo num clima de paz e esperança. A Páscoa nos aponta esta presença e este caminho de salvação e de esperança. E por fim, quando São João relata a paixão de Jesus, ele traz um trecho, o capítulo 19 de João, traz uma expressão tão bonita. Jesus diz, eu tenho sede. Jesus na cruz, homem, Deus, está ali por mim e por você. Eu tenho sede. Sede de vida. O presidente do TJ avaliou a missa de Páscoa da Justiça Estadual como um momento muito importante para reflexões. O desejo maior é que seja na prática colocado as lições que nós tiramos na missa de hoje e na humilhia do Monsenhor José Augusto. Que nessa Páscoa, que nesse momento, nesses instantes de passagem, nos transformemos em poço, poço de jacor, para saciar a sede de justiça que todos têm, que todos aqueles que aqui chegam. Que sejamos com as reflexões a partir dessa missa de hoje capazes de diminuir essa sede de justiça que acomete a nossa sociedade. Obrigado. Obrigado.